Então pessoal, boa tarde, boa tarde, comunidade terapêutica, renascer sábado e sábado nós recebemos uma benção. Olha aqui essa reunião dessa galera aqui, tem um motivo. Vamos, irmão fica bem aqui, irmão, por favor. Então esse irmão aqui, vamos primeiro perguntar o nome dele. Cleiton, irmão Cleiton, pensaria da hora. Então essa é a segunda vez que o irmão traz essa benção para nós. E ele trouxe a primeira vez, já tem uns três meses? Uns três meses. E hoje, sábado, né? Hoje ele de novo trouxe essa benção, tá, o irmão Cleiton. Vou mostrar aqui, depois a gente vai falar com ele rapidola aqui. Olha aqui. Tamanho família, né? Essa daqui é a gigante, a gente é a família. São quatro pizzas, sendo duas famílias e duas gigantes. Então olha aí, tem galera aqui que nem almoçou, só esperando essa pizza. Quem é que come mais esse pessoal aqui? Bora eleger aqui o mais comilão aqui. Mais comilão é eu. Quem come mais aqui, galera? Olha o gordinho. Olha o gordinho. Não, pera aí. Quem come mais? Como um pouco. Um pouquinho? Como um pouco. Um pouco, rapaz. O pessoal, acho que é maldade o pessoal, né? Sacanagem, né? É, é. Mas visualmente é bom. Isaac e o jacaré, um dos dois. Não, o Isaac não é bom. O homem é magro, moço. Bota onde se não? Não, é magro, mas é lenta. Isso é lenta. O magro é combinado. É? Se for para o self-service, então... Salagado. Misericórdia. É o Isaac não. Aí não, papai. Bora aqui, irmão. Vamos pedir. Você que está querendo ir? Ô, gente. Só um momento aqui. Pessoal, então vamos falar aqui com o irmão. Irmão, a sua pizzaria da hora fica localizada aonde? É, 36ª Rua, Novo Paraíso. É, de esquina com a segunda travessa. Uma rua nova de asfalto que foi feita agora, né? E a gente atende mais pelo... Pelo delivery. Delivery, né? E o contato? 993, né? 99207, 9227. Tá, o endereço e o telefone de contato novamente? É, o endereço é 36ª Rua, Novo Paraíso, com a segunda travessa. E o telefone é 93-992-07-9227. Então, ligando, o delivery vai entregar lá. E o Instagram? O Instagram é mais fácil lá, pizzaria da hora em TV, tá? O pessoal pode botar lá que encontra a gente, tá? Irmão, nós somos gratos aí a você pela sua doação. E, enquanto isso, bora fazer a oraçãozinha pra agradecer o irmão aí? Bora lá? Vamos puxar aí? Irmão, fica no meio lá, irmão. Vamos lá, galera. Beleza! Beleza! Estamos sendo da hora. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, tá? Somos gratos a você. E vamos servindo aí. Com a mão, vai três, quatro. Opa, Felipe. Vamos servindo aí. Não, pessoal, aguardem. Eles vão servir vocês na cadeira. Sentem. Sentem. Pegar o negócio lá, para pegar a mão. Não, não. Pega na mão mesmo. Você lavou a mão hoje? É duas fatinhas para cada um. Duas? Galera, o suco está ali. Vai servir lá. Melhor servir lá. Vai passar para quem disser. Vai ser para quem disser. Vai dar uma fila aí, galera. Olha, meu querido. Obrigado. Deus abençoe, meu irmão. E a Renascer é grata aí pela sua atitude, pelo seu gesto. E Deus vai multiplicar. Para dar um apoio também, nós trazemos uma quantidade maior. Beleza. Obrigado, irmão. Um pouco, Deus é muito. Vamos lá, galera. Vamos comer. É o festival da Renascer, da Renascer, da Renascer, na hora, galera. É benção. Renascer é benção. Vamos abrir a porta lá para o irmão. Está quente. Está quente. Bota no copo, Jurandir. De misericórdia, menino. Já pegou, já pegou. Já pegou. Calma. Não, é duas para cada, gente. Vamos lá, gente.